É que nóis passa de oitocentas e ela fala que presença aqui nóis tá Menorzinho andando de peça, pique cena de novela, sempre vão se impressionar Atividade pra nunca virar saudade, se tem baile hoje me viu Vou com a camisa do Brasil, aquele pique que nóis tá Que eu tô na proteção do homem, aqui nóis nunca se esconde Tu sabe eu vou te trombar Tô blindadão de fé de símbolo da Nike Que o baile aqui hoje rola até tarde Ela que vem querendo o pretinho com maldade No meu copo eu vou querendo uma red com fire E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha goma uns bafo vai dar Igual uma cavalona cê vai cavolgar Vai cavolgar Vai cavolgar É que nóis passa de oitocentas e ela fala que presença aqui nóis tá Menorzinho andando de peça, pique cena de novela, sempre vão se impressionar Atividade pra nunca virar saudade Se tem baile hoje me viu Vou com a camisa do Brasil, aquele pique que nóis tá Que eu tô na proteção do homem, aqui nóis nunca se esconde Tu sabe eu vou te trombar Tô blindadão de fé de símbolo da Nike Que o baile aqui hoje rola até tarde Ela que vem querendo o pretinho com maldade No meu copo eu vou querendo uma red com fire E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha goma uns bafo vai dar Igual uma cavalona cê vai cavolgar E no meio do baile eu vou te sarrar Sarrar a noite toda até te arrastar Lá dentro da minha goma uns bafo vai dar Igual uma cavalona cê vai cavolgar Vai cavolgar Só existe um G-Bits Dois não Haha Cena de novela sempre vão se impressionar Atividade pra nunca virar Tchau